Oi, sou Sofim, hoje eu venho aqui pra eu criar o meu próprio mundo no Roblox. Um joguinho muito divertido, pelo visto, né, Rafinha? Vamos dar play? Vamos. Como que joga? Eu já tô no meu mundo. Ah, eu tô quebrando madeirinha. Eu também tô quebrando. Oi, vizinho! Olha a tua base ali do lado da minha. É verdade? Tudo bem, vizinho? Oi, tu tá vendo eu pulando? Eu queria ir aí, mas eu não posso, pelo jeito. É porque tem o Void. Ah, eu não consigo sair do meu mundo pra ir te visitar. Que agonia esse mundo redondo. Aham, fica girando, a gente vai andando, ele vai girando. Pera, você já descobriu coisa nova? Sim. Pera, que legal. Você vai conseguir aquelas tábuas que podem ser úteis pra outras coisas aí na ilha. Consegue madeira e coloca aí pra você ver o que vai acontecer. Que genial, fofinho! A gente vai criando o nosso mundo. Ali também tem coisas. Consegui essa tábuas. E agora? Aqui! Ah, mas você tinha duas. Ah, são duas de dez. Você tem que conseguir mais tábuas pra levar ali. Então a gente tem que ter mais madeira. Pera aí, impressão minha ou você já tá conseguindo, fofinho? Você já tem vinte. Quantas que precisa pra fazer aquela outra lá? Precisa de dez. Olha aí, já dá pra você ir lá. Boa, fofinho! Eu coloquei duas. Vamos ver agora. Liberou uma nova área. Aqui precisa da picareta. Olha que legal! E aí você vai liberar um novo minério agora, vamos dizer assim. Esse minério é muito fácil de conseguir. Agora a gente precisa desses negocinhos aqui, mas quem que consegue? Tem que ter os dois agora. É, você precisa desse daí e da madeira. Tem que ter vinte e cinco pra conseguir aquele do próximo. Sério? Sim, desse. Ah, ali do lado, né? Você já tem. Veja lá agora. É, só tem que ir quebrando e conseguindo mais agora. Tranquilo. É. Ô, fofinhos, vocês sabiam que tem mais uma coisa que deixa o mundo do Rafinha mega especial? O que que é, Rafinha? O like dos fofinhos. Isso, fofinhos, quando vocês deixam o like, o mundo do Rafinha fica melhor ainda. E muito obrigado, Deus abençoe de coração por se inscrever no canal. Quando vocês já deixaram o like, eu consegui muito rápido esses bloquinhos. Olha só, tá muito rápido, né, Rafa? Como o papai tava dizendo, os fofinhos se inscreveram e o Rafinha chegou a quatrocentos mil inscritos fofinhos, né, Rafinha? Muito obrigado, gente, por se inscrever. A gente tá muito feliz por isso e a gente vai até comemorar. Aí a gente vai gravar e vai mostrar pra vocês. Agora a próxima meta é... Quinhentos mil inscritos. Nossa, quinhentos mil é meio milhão, fofinho, é muita coisa. Sem contar que o Rafinha tá quase passando o canal do papai, né, senhor Rafinha? Ai, que legal! Agora eu consigo fazer esses negocinhos. Olha, é tipo uma fornalha. É, agora eu vou juntar bastante desses cristais. Eu quero juntar até... Sim. Beleza, Rafinha, vamos lá. Eu também vou juntar aqui. Ô, Rafinha, tem um de 40 ali, você já pegou? Faz esse de 40 que tá do teu lado, ele vai dar mais um monte de negócio pra você quebrar. Meu Deus! Aí você fica no meio deles e vai ser muito apelão. Você já vai liberar uma nova área. Que legal, agora eu consigo novos machados. Olha, que demais! Você consegue aumentar o poder do mach... Nossa, que genial! Você vai poder aumentar o poder do teu machado. Esse jogo, eu acho que vai ser mais genial que o da Shuriken. É, ele tá muito divertido, né? É. Ele tá muito legal. Sem contar que é um mundo gigantesco, né, Fofinho? É. Olha o tamanho que eu vou ter que construir disso tudo. Tem um montão de coisa pra construir. Parece um... Vamos errar gigantesco. Parece, né? Ô, Fofinho, tem um negócio que eu não vi aqui, não. Que eu não percebi, não. Qual negócio? Esse aqui é de 20. Eu não percebi, não. Ah, eu acho que ele só vai aumentar um pouquinho. Eu acho que ele vai aumentando mais árvores pra você quebrar. Também acho. Eu quero conseguir a picareta. Porque com a picareta, eu posso aumentar a velocidade de quebrar os quilixaios. Sim, vai ser muito melhor e mais rápido. É. Ô, Rafinha, você já deve ter reparado uma coisa. Mas eu quero dizer pros Fofinho... Isso! O Rafinha acabou de fazer isso. Ele clicou pra deixar todos os itens dele lá na máquina. Aí a máquina fica trabalhando. Os novos itens vão aparecendo ali do lado esquerdo ali em cima pra gente. E a gente continua indo buscar mais itens. Não precisa ficar clicando de pouquinho em pouquinho. A não ser que a gente queira só um pouco, né, Fofinho? É. Aí dá pra fazer também. Mas eu achei isso muito legal. A gente deixa as máquinas trabalhando e vai indo pegando mais itens. Eu tô quase conseguindo a picareta. Porque eu já consegui as tábuas. Agora só falta esse negocinho roxo. Você já conseguiu, Rafa. Agora deu. Você já pode melhorar. Clica ali agora. Ô, Rafinha. Agora dá três. Ele dá três cada batida? Sim. Meu, eu preciso disso. O meu dá um. Eu preciso muito disso. Pera, e se eu atacar três de uma vez? Mano, eu já tô com mais do que cem direto. Meu amigo, tá rápido aí, Fofinho. E eu quero conseguir o upgrade do Machado também, pra eu conseguir os dois. Uou, quero ver, hein. Nossa, a próxima missão precisa de muita coisa. Mas também a gente ganha mó rápido, né? É verdade. Pega a madeira agora, pra gente ver qual que vai ser a velocidade. É de três também. Mano, olha o quanto que eu já tô. Meu amiguinho. Agora pega muita coisa. Imagina, tá pegando o triplo do que pegava antes, Fofinho. É. O que que é isso, Fofinho? Que negócio é esse? Será que é um portal pra ir em outro lugar ou não? Você tá fazendo um portal, Rafa? Eu acho que sim, porque parece um portal. Tá redondinho, portais são redondinhos. Pois é, junta um monte de coisa desse daí e deixa na máquina pra fazer sem, pra você ver como que é. E aí, depois que você juntar, vem aqui no mundo da madeira, que tem uma coisa nova que eu quero que você vá encontrar. Tá. Beleza, fofinhos. O Rafinha já deixou lá fazendo o item pra ver o portal. A hora que terminar, a gente já pode fazer. Rafinha, aí mesmo. Vai pra frente, naquele quadrado amarelo ali, ó. Esse daí da frente. Faz esse daí. Aí vai vir um outro. Você faz ele também. Eu acho que daí já vai aparecer, Fofinho. Aí, olha só que legal. Faz cinco dele pra você ver. Só cinco de cima. Você vai fazer cinco de dinheiro. Mas pra que a gente vai usar esse dinheiro, Fofinho? Ainda não apareceu nada, né? Vamos pegar mais madeira e conseguir mais terreno por aqui, que com certeza daqui a pouquinho vai aparecer alguma coisa pra gente gastar dinheiro aqui no jogo, Rafinha. Pera, Biana. Que negócio de cinquenta é esse? Cinquenta de madeira? Eu quero comprar. Compra aí pra ver. Cinquentão? Quê? Que caro! Só pra pôr duas árvores. Pronto, acho que já tá o suficiente. E agora que? Dezinho, baratinho esse. É só um terreninho. O que mais que aparece por aqui? Tem mais alguma coisa? Ah, lá atrás, no começo agora. Volta. Ali mesmo. Tem mais espaço pra construir aí. Ah, não. Esse daí é aquele de cinquenta que você tava agora há pouco. Nossa, sessentão. Como que tá a máquina lá que tava fazendo os cem que você precisava? Tá conseguindo cem ali, ó. Falta... Ah, é verdade. Falta só um. Conseguiu. E agora? Ah, você tá de brincadeira que você conseguiu tudo aquilo só pra fazer um pedacinho do portal. Agora você precisa de setecentos e cinquenta blocos pra conseguir mais um pedacinho pelo visto, fofinho. Mas também, Rafinha, setecentos e cinquenta blocos não é tão difícil de conseguir, né? Porque é só os blocos. Fofinho, tem uma coisa. O quê? Uma novidade. Na hora que a gente vai dar upgrade na picareta, aparece um bloco azul, né? Vai lá pros fofinhos ver. Olha ali, fofinhos. Ali do lado tem um bloco azul que precisa de trezentos. Aí eu e o Rafinha estávamos aqui. Ué, mas aonde que consegue? Eu acabei de descobrir. Rafinha, vai ali no fundo. Aonde? Aí, sobe ali. Lá perto do machado, fofinho. Você precisa fazer esse da madeira aí. Agora pega umas árvores pra fazer esse outro. Você já pode fazer o outro, na verdade. Isso. Agora vai ter mais um que você precisa fazer. De cinquenta. Aê! Olha o bloco azul aí, fofinho. A gente precisa juntar dele agora pra gente poder dar upgrade na picareta e no machado. É, porque esse bloco acho que é de diamante. Porque a picareta... A próxima picareta é de diamante. Pois é. E esse bloco é de diamante. A gente vai fazer uma picareta de diamante. É, que é bem bom. Fofinho, pega madeira. Setenta e cinco madeiras. Você pega super rápido. E aí coloca nesse bloquinho aí do lado. Você vai conseguir mais diamante pra quebrar. Olha aí. Agora vamos farmar diamante, fofinho. Vai desse pro outro, desse pro outro. E vamos conseguir um montão. Ô, fofinhos, olha como que já tá ficando o tamanho da minha ilha. Tá começando a tomar forma, né, Rafinha? É. Tá bonitinha. O Rafinha já tem duzentos e noventa e cinco blocos daqueles azuis. E agora a gente tá fazendo tábua e estamos fazendo aquela barra de ferro roxinha. Porque a gente precisa de cem tábuas, cem barras de ferro roxinha daquela ali. E trezentos blocos pra poder dar upgrade ou no machado ou na picareta. A gente vai dar upgrade na picareta, né, fofinho? É, é verdade. A picareta quebra bem mais coisa. Porque ela quebra todos os minérios. O machado quebra só madeira. Se bem que madeira precisa pra tudo no sudaki também, né? É. Ela também é bem importante. Fofinhos, eu já consigo dar upgrade na minha picareta. Uou, quero só ver, Rafinha. Vamos ver, Rafinha. Ali tava dizendo mais um de poder. Eu acho que vai dar quatro agora. Não aumentou tanto assim. Mas aumentou, já é alguma coisa mais. Tá dando dois e quatro. Eu acho que depende do cristal que você bate. Pra conseguir. Agora, Rafinha, tá faltando aqueles roxinhos. Eram os roxinhos lá no portal que precisava? Não, eram os azuis. 700 azuis a gente vai juntar agora. O Rafinha tá esperando nascer de novo. Enquanto isso dá pra quebrar madeira, né, fofinho? A gente vai continuar evoluindo o mundo do Rafinha aqui. E a gente traz novidades pros fofinhos em um outro vídeo, né, Rafinha? É, só os fofinhos e o vídeo acabou. Fica comigo. Tchau, fofinhos. Até a próxima. Tem dois vídeos do Rafinha na tela. Vê se vocês já assistiram um desses dois. Tchau. 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 Tchau.